No escuro de uma biblioteca empoeirada, uma garota pega um livro que conta a história de um feiticeiro chamado Ikki, que serviu no exército do Lorde Demônio e era neto de Homburg, o mestre feiticeiro, uma das lideranças entre aquelas hordas de orques e criaturas monstruosas, ao lado do seu assistente, Jiron, e que invadia os inimigos de forma impetuosa, enquanto escondia dos demônios um segredo que poderia custar não só seu prestígio, como comandante da Brigada Imortal, mas também sua própria vida. Resguardado dentro de um dos castelos invadido pelo Sétimo Batalhão, um comandante humano recebe a amarga visita de Ikki em seus aposentos. De frente para o humano derrotado, Ikki concede três opções, a primeira é se render e entregar todo o seu território, a segunda é morrer pelas próprias mãos, num ato de honra. Por último, o comandante pode fugir pela janela, enquanto o demônio Fiji está apreciando a paisagem de aniquilação pela janela. Ironicamente, o humano agradece pela misericórdia do inimigo, mas afirma que nenhuma das alternativas basta para ele. Como previsto, o homem ataca o líder oponente, que revida com uma única magia que acaba com a batalha. Em seguida, Ikki manda Jirão cuidar dos ferimentos do comandante derrotado, assim como a dos seus soldados que se renderam. Observando a guerra de longe por uma esfera mágica, uma feiticeira analisa que apenas uma semana foi necessária para brigar a conquistar Senna, o que é uma prova incontestável do talento do comandante responsável pela vitória. Com seu Cetra em mãos, Ikki invoca uma barreira mágica ao fim da batalha. Ao colocar seus olhos naquela cena de devastação em seu íntimo, ele não consegue deixar de se sentir culpado por ferir tantas pessoas, porque sabe que nunca vai se acostumar com sangue e a violência da guerra. Afinal de contas, Ikki nunca foi um demônio, mas sim compartilha da raça que é alvo das suas ofensivas brutais, a humana. Seu professor, Ron Berg, foi um grande feiticeiro com uma vasta sabedoria que entendia absolutamente tudo sobre a civilização avançada que viveu nesse mundo. Por capricho, ele decidiu acolher e criar Ikki, uma criança humana, e ensinou a ela todo seu conhecimento e magia. Em suas últimas palavras, o sábio pediu para que Ikki nunca dissesse nada sobre a civilização perdida, porque essa revelação um dia traria inúmeros desastres. Como fardo para manter esse segredo, o humano jamais poderia tirar o manto e a máscara que deve usar para esconder sua real identidade, porque Ron Berg sabia que o Lord Demônio jamais perdoaria a humanidade de Ikki. Anos depois, ao conquistar Sernan, o homem cerca a sala onde está com uma barreira poderosa, concedendo a ele o controle de quem pode entrar no recinto. Pelo menos era para ser assim. Para sua surpresa, uma jovem criada estava escondida debaixo da mesa do escritório. Implorando por sua vida, a garota jura que não viu nada do que aconteceu, mas o desespero desastrado dela parecia mais hostil à sua sobrevivência do que o poderoso feitiço inimigo. Após 20 anos mantendo seu segredo, Ikki tinha sido descoberto por uma humana destrabelhada que bateu a própria cabeça na escrivaninha e desmaiou. Depois disso, andando entre os corredores destruídos daquela civilização, Girón teme que humanos demais tenham sido deixados vivos. Em sua defesa, Ikki argumenta que um homem morto não é capaz de pagar impostos, e muito menos manter a engrenagem de arsenal funcionando. Essa que é uma cidade conhecida pelo seu comércio altamente desenvolvido. Por falar nesse assunto um pouco mais à frente, residentes rendidos querem saber quanto devem pagar de impostos ao Lord Demônio. E para a alegria dos trabalhadores, o feiticeiro informa que a taxa será a mesma de sempre. Mas avisa que qualquer um que resistir a essa exigência será apurido exemplarmente. De repente, Ikki é invocado sem seu consentimento para uma câmara, onde um golem gigantesco ataca ele. Se dando conta do que está acontecendo, o feiticeiro comenta com sua comandante que ela prometeu não teleportar ele do nada. E sem dar ouvidos ao subordinado, a mago observa em silêncio ao confronto. Para não deixar barato, Ikki invoca seu cetro para lançar um ataque cortante contra o inimigo, destruindo o golem. Feito isso, sua superiora se recorda daquele garotinho que costumava se esconder atrás do seu avô, o mestre feiticeiro Romberg. Agora, Ikki estava forte ao ponto de derrotar uma criatura que a mulher jurava que poderia bater de frente com ele. Porém, Sefiro, a comandante do sétimo batalhão, não só tinha noção do atual poder do mago, mas também era o único demônio que conhecia seu segredo. Espalhafatosa como sempre, ela informa o Ikki da Irokuta e desejava ver ele pessoalmente, fazendo do homem o primeiro líder de brigada ter tal honra. Sendo assim, ela vai levar ele até o castelo do Lord Demônio nesse exato momento. Enquanto isso, a criada acorda após ter desmaiado com a cabeçada que deu na mesa. Sem entender direito o que está acontecendo, ela é impedida de sair da sala pela barreira mágica que lá tinha. Então, volta seus olhos de volta para o cômodo até encontrar uma porção de comida com o bilhete. O recado pedia para a moça comer e ficar quieta, o que ela não compreende de cara, mas a fome faz ela devorar a comida sem dó. Voltando ao Ikki, de frente para aquele castelo repleto de miasma ao seu redor, a massa obscura afeta o corpo do humano como sempre fez, independente de quantos anos ele esteja em contato com cada confim do território demoníaco. Como se não bastasse, dessa vez ele passaria por uma avaliação para se encontrar com o Lord Demônio, o que poderia revelar sua real identidade. No entanto, para que isso não acontecesse, Sefiro sopra um feitiço que promete manter o disfarce do homem. Então, diante do comandante responsável pela inspeção do castelo, Ikki emana um poder extraordinário, fazendo um inspetor comentar que não esperava nada menos que isso do neto de Romberg. Com isso, Ikki ganha acesso a Doberberg, o enorme castelo do Lord Demônio. Construído para expressar a vasta influência e poder do Lord, os corredores são vastos e intermináveis, dando a entender para o mago humano que a importância do líder máximo da legião é tão grande quanto. Entretanto, a clara desvantagem desse extenso caminho é o fato de cansar humanos como o Ikki, que sente inveja da habilidade do voo da sua comandante, essa que flutua por entre os corredores da fortaleza sem sentir o peso dos próprios passos. Ainda que consiga utilizar esse feitiço, Ikki não controla tão bem quanto Sefiro, conseguindo apenas saltar uma grande altura ao invés de desfilar graciosamente, sem ter que cansar as pernas em caminhadas longas como o demônio faz. Então, após algum tempo, o comandante da Brigada Imortal finalmente chega na sala do trono do atual Lord Demônio. À frente das hordas, Dairo Kuten foi o responsável por virar a guerra contra a humanidade com apenas uma batalha. E essa fama faz tanto inimigos quanto aliados temerem a frieza e crueldade desse diabo, que é conhecido por executar todos aqueles que considerem competentes, mesmo que estejam do lado dele nas trincheiras do conflito. Por outro lado, Dairo Kuten sabe usar da melhor forma aqueles que demonstram um real talento. E essa capacidade é a marca registrada que garante ao Lord Demônio uma verdadeira revolução dentro dos métodos de combate em seu governo. Afinal, monstros nascem e crescem sendo extremamente individualistas, o que sempre ocasionou intermináveis disputas entre eles no decorrer da história. Porém, Dairo Kuten virou a mesa ao projetar nas suas tropas um sentimento de união jamais antes visto, e Ikki está prestes a entender o motivo dessa reputação impagável do líder. Assim, ele se curva perante o Senhor das Trevas, uma jovem garota que surpreende o comandante pela aparência que dá a impressão de uma certa fragilidade. Dairo Kuten menciona a conquista em apenas uma semana da poderosa cidade-fortaleza de Arsenal, e Ikki dá todos os créditos para sua superiora, Sephiru. Fazendo Dairo Kuten ressaltar que essa humildade soa um tanto quanto humana, até. Esse comentário fez a espia do homem gelar, então sua comandante assume a fala ao esclaro-se que trouxe o neto de Homberg, a quem todos chamavam de Guardião do Inferno. Essa informação acalma o tom de incriminação da Lord Demônio, que entende que essa modéstia do jovem deve ter vindo do avô. Falando em modéstia, a Senhora das Trevas ressalta que Arsenal foi tomada quase sem custo de vidas, fazendo Ikki pensar que deveria ter ouvido Jirons sobre matar alguns prisioneiros. Logo, ele pensa na melhor resposta que deve dar para justificar a falta de sangue derramado na Batalha da Cidade Fortaleza. Então argumenta que os humanos podem temer o terror, mas jamais o obedecerão, e a própria história comprova isso. Quando se compara a produtividade das cidades onde os líderes foram executados com aquelas onde eles permaneceram na ativa, fica clara a melhor abordagem. Então, sem mover o músculo da face durante essa fala, Dairo Kuten pergunta se é assim que Homberg pensava, o que seu neto confirma. Dito isso, ainda que tenha trocado poucas palavras com a Lord Demônio, e que tenha uma estranha certeza de que ela conhece a civilização antiga. Assim como seu mestre, porque só um conhecimento desse nível seria capaz de revolucionar o exército demoníaco. Em seguida, Dairo Kuten se aproxima do servo, e considera ele diferente dos outros demônios, esses que tem sede de sangue saltando pelos olhos. Por isso, da próxima vez, a Senhora das Trevas quer olhar diretamente para a face do comandante, para saber que tipo de sede guarda esse excêntrico feiticeiro por trás da máscara. Dito isso, ela se retira da sala do trono. Assim, o humano se alivia brutalmente ao sentir que poderia ser descoberto a qualquer momento, e tira a máscara para respirar fundo. Com um sorriso no rosto, Sefirio cometa que não é do feitiço do homem parecer tão tenso assim, e ele responde que a Lord sabia que aquilo era uma máscara, e isso fez ele trancar na mesma hora. Seja como for, só a comandante lembra que a identidade do humano permanece preservada, e que é isso que importa. Ela informa que Dairo Kuten deu uma recompensa para o Iki, que pode ser enxergada como um castigo, dependendo do ponto de vista. Na sequência, ele se teleporta de volta para a sala do comandante de Arsenal, onde a porção de comida que ele tinha deixado tinha sido devorada pela criada que dormiu feito uma pedra depois de comer. Iki dá um chute na cadeira onde a garota tirava a soneca, fazendo ela acordar com o mesmo pavor da última vez, voltando a implorar para não morrer. Então, Iki acalma a garota, dizendo que não vai apagar ela, e pergunta seu nome para quebrar o gelo. A criada diz que se chama 13, o que o mago acha peculiar, já que significa 13 em inglês, porém ela explica que os servos são chamados por números, e que o nome de nascença dela é Satie. Igual aquele pianista clássico francês, algumas pessoas costumam confundir com 7 que não é o número dela, mas a pronúncia correta é Satie, que não é número nenhum e parece bem mais chique. Seja como for, Iki poupa a pobre coitada, tornando ela sua serva. Na cena seguinte, o mago é parabenizado pelo Giron por ter se tornado o senhor de Ivalias, a terra ao extremo sul da fronteira de Arsena. Segundo disse Cefiro mais cedo, esse é o presente da loja de demônio para o comandante Vitorioso, que agora ganha a oportunidade de estar na linha de frente contra os humanos. E já que Iki é um amante dos impostos, a líder suprema exige que o oficial duplique as receitas fiscais da região que fica no olho do furacão no meio de uma guerra. Curiosamente, foram os demônios que devastaram esse território esquecido por Deus, e agora Iki terá que se virar para recolocar de pé a pequena cidade de Ivalias, o que demoraria em torno de seis meses. Como o local fica na fronteira e será alvo de ataques frequentes, a população e o exército já começam a sentir o dedo do novo governante, que ordena que humanos e demônios trabalhem em conjunto para reerguer as estruturas. O que reduziria o tempo de reconstrução para apenas um mês, Jirão despreza o fato de ter que cooperar com essa raça, ainda mais porque os homens recebem hora extra como um incentivo. No entanto, o orque reconhece que os métodos do seu comandante são estranhos, mas foram eles que renderam o título de governante ao mago, que ainda por cima coloca a mão na massa ao lado dos operários, e já começa a ser reconhecido por todo o povo local. Na verdade, pensando melhor, Jirão enaltece Iki, tanto que enxerga o feiticeiro como o próprio lógico demônio no futuro. Na cena seguinte, outra batalha entre humanos e demônios acontece, onde magos tentam segurar as intermináveis hordas que invadem seu território. Um deles acha que foi o bastante arremessar os vários feitiços de fogo em equipe que atinge as fileiras de monstros, porém esses seres malignos parecem inteiros, mesmo após sofrerem com uma magia desse nível. Em pouco tempo, a muralha da cidade é destruída e as duas forças colhidem fisicamente, com os demônios levando vantagem sobre os homens, como tem acontecido com frequência. No castelo da Lorde Demônio, da Irokuten, recebe a notícia de que a guerra contra a Rosária está indo bem, porém essa região pretende formar alianças com países vizinhos para reagir à altura. Observando a tendência dos humanos a se unirem diante da dificuldade, a Lorde resolve deixar esse problema nas mãos do Iki. Resolvendo os assuntos burocráticos de Ivalias, o feiticeiro recebe um chá da sua mais nova criada, Satie, que está preocupado com o mestre e está cansado. Educadamente, o homem aceita o agrado e mantém seu foco nas atividades. Do outro lado da trincheira, Alistair, líder da Ordem dos Cavaleiros da Rosa Branca, é convocada para retomar Ivalias, porque segundo seu superior, a perda daquele território foi humilhante, e já passou da hora de permitir que os inimigos continuem a subestimar os humanos. Enquanto isso, em alguma viela de Ivalias, um espertalhão promete dar o dobro da aposta para quem adiviar em qual copo está a bolinha. O típico jogo dos picaretas. Já que não estava fazendo nada, Satie resolve dar seu pitaco e aponta para um dos copos. Mas como ela não tinha dinheiro para apostar, o dono do jogo fica irritado e esbraveja para cima dela. Porém, ao analisar o bom coração que a garota tinha entre os ombros e o bucho, ele recomenda que ela aposte outra coisa ao invés de grana, talvez algo mais físico. Porém, antes de qualquer coisa, algum feitiço levanta os três copos ao mesmo tempo e revela que a bolinha não estava em nenhum deles. Por isso, as pessoas que perderam dinheiro na tramóia cobram o responsável na base da pancadaria. Nesse meio tempo, o Iki surge no meio da multidão sem seu disfarce, porque, segundo ele, está numa missão para poder se infiltrar no meio dos humanos e observar eles como inimigos. Encontrando sua serva, ele manda ela seguir ele, enquanto algumas tropas de Ivalias andam pelas ruas da cidade numa concentração estranha. O mago comenta que essa história sobre a aliança dos reis parece verdade. Satie pergunta o que é isso, então ele responde que é uma aliança antiga, onde os países se unem em tempos de perigo, deixando os interesses de cada nação de lado para priorizar o bem comum. Essa aliança já foi ativada três vezes no passado, e em todas elas, o Lord Demônio foi derrotado e suas forças foram empurradas de volta para as profundezas de Doderbergh. Curiosamente, sua criada fica cabisbaixo ao escutar isso, então Iki questiona o motivo da sua criada estar triste com uma possível vitória dos humanos. Ela conta que na sociedade dos homens, uma escrava é sempre uma escrava. Portanto, caso o Iki suma do mapa, provavelmente a garota vai parar na rua e virar a moeda de troca de algum negociante de servos. Dito isso, o Iki consola a garota, dizendo que o atual Lord Demônio é o mais forte e sábio da história. Por isso, a vitória é certa. Depois de falar, ele reflete que tanto os humanos quanto os demônios têm inúmeros problemas, e se pergunta se existe alguma forma de mudar isso de uma vez por todas. De repente, o picareta do jogo dos copos volta para tirar a satisfação com a Satie, dizendo que foi ela que fez aquele truque para levantar os copos. Ao seu lado, um Brutamontes gigantesco pronto para ensinar uma lição na intrometida. Satie argumenta que o homem trapaceou, mas ele não dá a mínima para isso. Ele só quer saber de reaver seu prejuízo, seja com o dinheiro com que a garota pode oferecer além disso. Mesmo sem ser chamado na conversa, Iki olha para um lado e para o outro e vê que não tem ninguém em volta. Sendo assim, ele congela as pernas do Brutamontes e invoca lanças de gelo pontiagodas que ficam de prontidão no ar para o primeiro movimento brosco que os homens derem. Em seguida, ele tenta fazer uma pergunta para o picareta, mas o homem não calava a boca nem um segundo sequer. Então, o mago fica uma lança no braço dele e converse o sujeito a ficar de bico calado. Então, Iki menciona a agitação do exército local e quer saber o que os soldados andam dizendo por aí. O picareta tenta convencer o mago de que não sabe de nada, mas Iki ameaça mais uma vez o sujeito, dessa vez de morte. Logo sem ter para onde fugir, o homem informa que a Aliança dos Reis está prestes a ser formada pelos países vizinhos para lutar contra os demônios. E que o exército de Rosearia pretende atacar as forças do Lord Demônio antes que essa aliança seja selada. Iki interpreta esse movimento de Rosearia como uma tentativa de expandir sua influência dentro da aliança, concedendo mais prestígio para o país antes que a mesa da guerra seja posta, o que dará mais voz para eles nas definições de estratégias. Por outro lado, é claro, caso Rosearia fracasse, isso vai deixar aquela região numa situação muito delicada. Por fim, um homem revela que Ivalias será o alvo dessa ofensiva, porque os portões estão destruídos e a cidade está mal defendida. Ao conseguir as informações que queria, Iki se vira e deixa os dois homens presos em meio ao gelo. Ao voltar para o seu escritório, o senhor de Ivalias é surpreendido por uma visita de Leilith, uma velha amiga, que reclama por não ter achado seu companheiro em lugar nenhum. Iki justifica que estava explorando Rosearia em busca de informações valiosas e estava prestes a revelar para a colega. Porém, ela interrompe ao perguntar que mulher é essa ao lado do comandante. Assim que Satie se apresenta, Leilith chama ela de feiosa e pede para o feitiço abrir mão dessa humana, porque ela mesma será a criada dele. Ainda por cima, deixa claro que ela jamais deve dar em cima do mestre. Debochada, Satie não deixa baixo e pergunta como isso seria possível, já que ela é feiosa. Ainda por cima, ela diz que foi escolhida de forma legítima para ser a serva de Iki. Dito isso, Leilith perde a paciência e as duas entram numa rixa, até que Jiron chega e nota a rinha de mulher no escritório. No fim da tarde, evitando ao máximo fazer barulho, as tropas de Rosearia se articulam em torno de Valias para iniciar um ataque surpresa. Um dos soldados presentes na operação ressalta que esse silêncio chega a ser assustador. Fora que até agora, nenhum guarda local foi visto em lugar nenhum. Sem demorar, as catapultas ficam prontas para o ataque. Mas assim que recebem a ordem para disparar, os humanos são surpreendidos por esqueletos que saíam de baixo da terra. Além de arqueiros goblins que estavam de tocaia nas montanhas. Quando se dá conta, Alistair percebe que suas tropas estão sendo derrotadas rapidamente. Por isso, manda seus soldados baterem em retirada. De cima da muralha de Valias, Jiron comenta com Iki que a decisão da comandante inimiga foi sábia. E tudo isso foi graças à espionagem que o mestre fez. No entanto, nem tudo estava dentro do planejado. E escondido no alto das estruturas da cidade, um arqueiro misterioso atira nas costas do mago, derrubando ele na hora. Mais tarde, ao receber a notícia da fuga dos cavaleiros da Rosa Branca, o oficial superior de Rocearia fica indignado e manda prender a comandante. O soldado que recebe a ordem contesta a decisão, já que Alistair é uma das melhores generais da nação, o que vai afetar a moral do exército. Seja como for, o oficial deixa claro que não se importa, porque precisa manter sua honra de pé por Nina responsável pelo fracasso. Porque só assim ele terá crédito com o rei. Enquanto isso, Iki acorda em sua cama com bandagens e sem seu disfarce. E Sefiro estava deitado ao lado dele. O garoto pergunta que negócio é esse. Então a feiticeira questiona se isso é jeito de falar com a pessoa que acabou de salvar sua vida. Além disso, pra bugar de vez a mente do rapaz, ela ressalta que ele apapou ela com vontade essa noite. Depois disso, passado o susto inicial, Iki parecia não se lembrar de nada que aconteceu. Então Sefiro conta que curou o homem de uma flechada que ele devou. Tirando isso, ela menciona que nenhum humano foi morto durante essa batalha. Por isso ela quer saber o que Iki vai fazer se a Lord Demônio suspeitar dele de novo. Sem dar uma resposta direta, o homem diz que pretende fazer homens e demônios viverem juntos e que ninguém vai tirar isso da cabeça dele. Sem saber como contestar, Sefiro se retira depois de lembrar que Iki é um humano. Por isso deve repousar. Sozinho, o mago analisa a flecha que foi disparada contra ele e pensa se alguém estava infiltrado nas suas tropas. Logo em seguida, ele coloca seu disfarce de volta rapidamente. Porque Lilith aparece feliz ao saber que o comandante está melhor. Atrás dela, Satie mostra a mesma alegria. Então o demônio volta a chear pra cima dela, tentando fazer a humana manter distância. Satie compra a briga e as duas iniciam o segundo round. Até que Jiron arremessa Lilith pra fora e fica na frente da porta pra ela não entrar de novo. Satie agradece chamando um orc de senhor feioso, o que ofende ele. Então Iki corrige dizendo que o porco não é tão feio, só tem a face rústica e um rechunchu do corpo fora do padrão. Dito isso, o mestre pede pra Jiron localizar a comandante dos cavaleiros da rosa branca. Algum tempo depois, após o trabalho de espionagem feito pelo seu fiel assistente, o comandante da Brigada Imortal é informado que Alistair foi encarcerada após falhar no ataque contra Ivalias. Por isso ele se dirige até a prisão onde ele está. Pra atorrar a paciência do homem de vez, Lilith se intromete de novo fazendo piadas sobre terríveis humanos estarem naquela torre. Então Iki perde a paciência com Lilith e avisa que não mandou chamar ninguém. Insistente, ela responde que é chato demais ficar sozinho. Então o mago cede mais uma vez, desde que o demônio fique de boca fechada. Satisfeita, Lilith segue o rumo com a cabeça encostada no ombro do coitado. Chegando no portão da cadeia, a monstra ressalta que dá pra entrar tranquilo nesse lugar, porque tem poucos guardas. Mas Iki quer causar o mínimo de confusão possível, agindo de forma sorrateira. Porém, no meio dessa fala, Lilith espanca os guardas e libera a passagem. Uma vez lá dentro, a prisão era gigantesca, bem maior do que Iki imaginava que seria. Por essa razão, ele supõe que vai levar um tempo até eles encontrarem a comandante humana. Mas Lilith bate no peito de novo e resolve a situação, macetando outro guarda e roubando a chave. Além da informação que a prisioneira tá no último andar, o mago questiona sobre a parte que eles não arranjam confusão. Mas não tem paciência nem pra dar outra bronca na companheira. Por isso, segue o rumo sem dizer mais nada. De repente, a situação piora quando outros soldados chegam e atacam os dois sem hesitar. Tranquila como sempre, Lilith entrega as chaves pro parceiro e pede pra ele ir subindo na frente enquanto ela resolve esse pepino. Pela última vez, Iki exige que ela não derrame sangue sem necessidade. E num piscar de olhos, ela tinha fraturado 14 ossos dos oponentes. Então, Iki finge que não viu nada e prossegue sua caminhada. Ao chegar na cela mencionada, ele gira a chave e abre a porta, mas não tinha ninguém lá dentro. Confuso, Iki dá mais os passos pra frente pra analisar melhor a situação. Então, a prisioneira surge pelas costas dele e quase atinge o adversário com uma daga. Sem tempo a perder, o mago desfere um golpe na mulher e derruba ela. Feito isso, ela pergunta o que ele quer afinal. Imaginando que esse demônio só tenha vindo pra rir da cara de uma inimiga derrotada. Sem cair na provocação, Iki é direto ao perguntar se a comodante envia um infiltrado pra Ivalias pra matar ele. Alistair não responde e ao invés disso, ela questiona se Iki é de fato um demônio. Sem entender a razão disso, o mago pergunta o que ela quer dizer. Porém, vários guardas sobem as escadas com pressa ao descobrirem que o invasor chegou até a sala da comandante Alistair. Aproveitando a distração do intruso, a mulher aponta a faca pro pescoço dele e considera que talvez ele seja humano por algum motivo. Fazendo o mago de refém, ela insiste em perguntar se ele é humano ou não, levando Iki pro lado de fora da cela. À medida que os guardas vão chegando. Como reação, o comandante da Brigada Imortal congela o tempo e afasta os guardas com uma magia. De repente, um soldado enorme ataca ele de surpresa. Iki se esquiva do golpe e destrói o piso abaixo do oponente, causando sua queda do último andar da enorme prisão. Porém, antes dele cair, Iki usa um feitiço pra amortecer a queda e impedir a morte dele. Acompanhando a cena, Alistair se pergunta por que esse cara salvou o soldado. Sem poder se mover, a oficial acaba caindo diante do desmoronamento do piso abaixo dela. Só que mais uma vez, Iki impede a morte de outro humano. Assustada por ter caído no colo dele, Alistair dá um pulo pra ficar de pé novamente. Então, o mago tenta acalmar as coisas, se apresentando formalmente. Diante daquelas credenciais, a mulher fica impressionada de estar diante do governante que defendeu Ivalhas com tanta eficácia. Respondendo a pergunta anterior da oficial, Iki diz que não pode ser um humano. Uma vez que comanda forças demoníacas. E logo volta a questionar se ela mandou alguém pra executar ele. Alistair não se intimida e ressalta que é uma cavaleira do reino. Portanto, não vai revelar nada pro demônio. Caso ele queira acabar com a vida dela, que o faça. Iki tinha outro plano bem em mente, por isso se aproxima dela pra ler sua mente. Chegando distraída por ali, Lilith nota a cena e pergunta que sem vergonhice é essa. Sem resposta, ela diz que o cara pode dar uns amassos nela ao invés dessa humana sem sal. Porém, Iki ignora o demônio até terminar o que tava fazendo. Ou então se vira e vai embora. Não satisfeita, Alistair manda o comandante parar e pergunta o que ele veio fazer ali. Então, Iki responde que ela não precisa se preocupar porque, aparentemente, não tem nada a ver com a tentativa de execução que ele sofreu. A mulher argumenta que não disse nada. Então, Iki explica que leu a mente dela e não viu nada suspeito. Por último, ele aconselha a mulher a focar no que deve ser feito após a derrota sofrida, porque isso é o mais importante. Dito isso, ele se distancia da mulher, que permanece confusa. Lilith convida o chefe pra dar uma relaxada em algum lugar antes de voltar pra casa. Mas o homem nega a proposta e entra num portal que acabou de criar. Ao chegar em casa, Iki presenteia Satie com uma porção de arroz que comprou na capital Lasas, e ela pergunta o motivo. Ele lembra que disseram pra dobrar o valor dos impostos dessa cidade. E ressalta que Valias possui um solo bastante fértil, tendo o trigo como principal colhita. Apesar do arroz ser muito mais produtivo, Satie mostra que não tá entendendo onde o rapaz quer chegar. Então, ele complementa que poderia cultivar bem mais arroz na cidade. Porque alimentos mais produtivos poderiam liberar alguns agricultores pra exercer em outras funções. Como entrar pro exército ao participar das obras. Com um equilíbrio maior na divisão do trabalho, a cidade pode evoluir bem mais rápido. A partir disso, Iki poderá dobrar os impostos sem afetar a qualidade de vida da população. Além de trazer o progresso pra região. Pra simbolizar o início dessa transformação, o governante pede que Satie cozinhe o arroz que ele trouxe. Mas ela não faz ideia de como faz isso, uma vez que nunca tinha visto esse alimento. Iki também não sabe, mas manda a garota se virar. Tudo o que ele sabe sobre esse é uma frase que ouviu uma vez. Primeiro baixo, depois alto. Não tire a tampa, mesmo que o bebê chore. Mesmo sem entender absolutamente nada, a criada afirma que vai fazer o que for possível. Mais tarde, Iki encontra o exército reunido. E Jono fica curioso pelo motivo pelo qual recebeu a ordem de juntar todos. Iki responde que em breve ele saberá. Analisando a tentativa de execução que sofreu, o comandante reflete que a flecha que alguém disparou pertence ao exército inimigo. Porém, Alistair, que era líder dos atacantes, não sabia de nada sobre isso. Isso significa que alguém atacou Iki querendo incriminar os cavaleiros da rosa branca. O que é a pior das hipóteses que ele imaginou, porque certamente existe um infiltrado no seu exército. Diante dos fatos, ele lê a mente de todos os seus guerreiros, enquanto Jiron admira o chefinho e seu poder absoluto. Ansioso pra ele lê ainda mais sua mente. No meio das tropas, um goble soava frio com medo de ser descoberto. Na mesma hora, Iki se teleporta pra frente dele e acusa o soldado. Ao anoitecer, o comandante visita Sefiro após esse longo tempo distante. Fato que a mulher faz questão de comentar. Apesar de estar acostumada a ver sua superior tomando banho, ele prefere esperar lá fora até que ela se arrume. Antes de sair do banheiro, ele é perguntado se encontrou o espião. Então conta que é o segundo em comando do sétimo batalhão. O goble de um olho só, Jace. Sefiro não se surpreende porque já tinha suas suspeitas. Quase lamentando a traição, Iki completa que Jace é muito inteligente e um guerreiro veterano. Sendo assim, Sefiro levanta da banheira e afirma que é preciso fazer esse traidor pagar um preço à autora. No meio dos seus comparsas, a criatura com sua olho é informada pelo subordinado que o comandante visitou Sefiro. Jace pergunta pro atirador se ele estragou tudo, uma vez que Iki tá vivo. Mas o arqueiro garante que perfurou o peito do alvo. Outro comparsa avisa ao chefe que não consegue entrar em contato com o espião da Brigada Imortal. Então Jace deduz que foi descoberto. Por isso planeja atacar antes pra não ser surpreendido. Entretanto, como se não bastasse, Jace é informado por um terceiro aliado que Iki em pessoa veio ver ele. Chegando ao encontro, o Goblin comenta que o comandante fez questão de vir sozinho. Iki observa que o Goblin decidiu fazer o contrário, sendo que tem dezenas de soldados atrás dele. Por isso, quer saber se Jace planeja iniciar uma guerra. Jace responde que esse é o território dele e que isso não é da conta do comandante. Aliás, ele menciona o fato do Iki ter se ferido na última batalha. Iki acredita que isso se deve ao fato do comandante ter ficado confiante demais, o que deixou ele descuidado. Um comportamento inaceitável pro líder de uma Brigada. Conforme o Goblin ia falando, seus soldados iam cercando o humano cada vez mais. E sem perder a calma, Iki concorda com o ponto de vista do Jace. Porque de fato precisa ser mais cauteloso, especialmente em relação a traidores em potencial. Ao ter a certeza que foi descoberto, Jace abre um sorriso e pergunta o que Iki pretende fazer ali sozinho. E mesmo que não tivesse, o exército do Goblin de um olho só possui o dobro do contingente militar da cidade. Aliás, todo esse exército tá ansioso pra provarem o sangue do comandante. Olhando ao redor, Iki se alegra por todos os soldados traidores estarem reunidos. Porque assim poderia matar centenas de coelhos com uma cajadada só. O método utilizado pra isso é uma chuva de meteoros que dispersa as tropas. Do alto do céu escuro, Sefiro pronunciava um encantamento pra manter as chamas caindo por trás das nuvens. No entanto, causar uma devastação e invalias não fazia parte dos planos. Então Iki tenta se proteger enquanto se arrepende de ter envolvido a feiticeira de novo em seus planos. Porque a ideia era com teu poder pra destruir o mínimo possível de estruturas. Em seguida, Sefiro ordena que suas tropas de esqueletos destruam os inimigos sem piedade. Ao passo que Iki surge diretamente por trás do Jace e oferece duas opções pra ele. A primeira é se render pacificamente agora, ou se render depois de ter perdido tudo. Jace escolhe a opção C, que é mandar seus lacais pra cima do mago. Sem dificuldade, Iki repele as forças inimigas com seu vasto leque de feitiços. Que não dá uma mínima chance de sequer de ser tocado pelos oponentes. Conforme os soldados avançavam contra o alvo, Jace se escondia atrás de uma rocha. Mesmo que seus subordinados gritem pela presença do líder. Segundo Jace, o trabalho dos seus servos é apenas ganhar tempo pra ele escapar. Com esse mente, ele parte pra uma fuga por cima das estruturas da cidade. Prometendo que vai fazer Sefiro pagar. Uma enorme criatura tenta parar o Goblin com um soco que afunda o telhado da casa. Porém, Jace tem suas artimãs pra não ser pego. Como uma bomba de fumaça que permitiu que ele despistasse o gigante. Uma vez que não tinha ninguém por perto dele. Ele entra em uma passagem secreta que dava direto pro exterior da cidade. Afastado da batalha. Seguro que escapou com sucesso. Jace se vira pros destroços do conflito. E reconhece que perdeu essa batalha. Mas que a guerra só tá prestes a começar. No entanto, Iki aparece pra estragar os planos do Goblin mais uma vez. Quase acertando ele com uma bola de fogo. Jace questiona como o comandante sabia onde ele tava. Já que só ele sabia desse caminho. Então Iki explica que seu familiar seguiu o traidor. Irado, Jace esmaga o familiar com a mão. E pergunta como o mago ousa ficar em seu caminho. Mas Iki não parece muito preocupado com os perigos que envolvem isso. Sem perder a calma, ele pede pra que o traidor se renda. Porém, o Goblin tá disposto a levar esse confronto até as últimas consequências. Cheio de si, ele soca o escudo mágico do oponente. Enquanto anuncia com arrogância suas credenciais de vice-comandante do sétimo batalhão. Como um mero soco não é páreo pro escudo mágico do feiticeiro, Iki contra-ataca amarrando o traidor. Ironicamente, Jace ressalta que o exército demoníaco tem muita estima pelo comandante Iki. E que na verdade, o Goblin sempre soube que o mago tinha um enorme talento. Com sua feitiçaria e inteligência inigualáveis. Pensando nisso, Jace tem uma proposta. Que os dois comandantes assumam juntos o exército do Lorde Demônio. Já que eles passaram suas vidas lutando contra os humanos. Mas por outro lado, o Lorde Demônio nunca fez nada por eles. Seguindo os instintos demoníacos. Fazer os humanos obedecerem e sofrerem é o que proporciona maior alegria. Mas a atual Lorde não permite que suas tropas matem sem motivo justificável. E muitos membros do exército estão insatisfeitos com isso. Segundo Jace, parece que Dairo Kuten não possui o poço firme que é necessário pra estar à frente de forças obscuras como essas. E às vezes, dá a impressão de que nem deseja estar no cargo. Sendo assim, eles estariam fazendo um favor ao destronar a atual soberana. Por isso Jace deseja que o comandante se junte a eles. Após o fim do discurso, Ikki recusa a proposta sem pensar duas vezes. E já imaginando isso, Jace arremessa uma kunai contra seu superior. Ao desviar da lâmina, Ikki para o tempo novamente e despreza a tentativa ridícula do Goblin de escapar. Aliás, Jace tinha dito sobre se juntar a eles. Então Ikki pergunta se tem mais alguém ajudando o Goblin. Jace se recusa a falar. Então Sefir aparece pra torturar o traidor até fazer ele abrir a boca. Puxando as amarras dos membros dele. Ikki pede pra sua superiora não se meter. Porque quer usar seus próprios métodos. Mas a feiticeira não suporta a demora do subordinado em fazer o que é preciso. Dito isso, o espião começa a apresentar sequelas de um envenenamento. Fazendo Ikki usar seu feitiço de antídoto. Mas sem sucesso. Isso significa que Jace foi envenenado pelos próprios camaradas. O que pra Ikki é o pior crime que poderia existir. Sefir usa o desprezo dos companheiros de Jace por ele pra fazer o Goblin abrir a boca. Porque não tem necessidade de ficar calado em nome daqueles que o traíram. Além do mais, ela garante que vai se vingar por ele caso diga quem cooperou com a espionagem. Jace diz o nome do responsável antes de perder sua vida. Ikki admite que sentiu pena do Goblin ao ver ele morrendo abandonado. Isso faz ele pensar que esse sentimento de empatia trará problemas algum dia. Após todo o incidente, o comandante da Brigada Imortal é convocado pela Lord Demônio junto a da Sephiron. Que comunica que o responsável por trás do complô é o chefe do terceiro batalhão, Bastio. Dairo Kuten pede por provas. Então a feiticeira conta que Bastio arrasta o Jace pro seu lado e estava armando a morte dos três presentes na sala do trono. Após escutar Sefir, a soberana pede a palavra de um quarto elemento que se apresenta no recinto. Surpreendendo os comandantes do sétimo batalhão. Era Bastio que se defende argumentando que esses dois mataram o próprio vice-comandante na tentativa de incriminarem ele. Por que querem roubar o terceiro batalhão pra eles? Afinal, Sefir é uma bruxa e isso é algo que se espera de uma delas. Ao escutar esse insulto, Sefir exala seu poder mágico de forma instintiva. Mas Daroku tem e pede pra que todos se acalmem. A Lorde ressalta que quanto mais poder um demônio tem, mais ele procura. Riqueza, glória e influência. Essa ambição é o que torna os demônios quem eles são. Portanto, não faria sentido o líder matar seus subordinados por apresentarem esse comportamento. Caso contrário, não sobraria ninguém. Dito isso, ela questiona Bastio se ele achou que ela não descobriria a trama que ele planejou. O que surpreende o cavaleiro sem cabeça. Já conta a bruxa, a Lorde demônio reconhece que sua lealdade é verdadeira. Mas que ela foi responsável por não manter a lealdade dos próprios subordinados. Por essa razão, tanto Sefir quanto Bastio devem ser punidos de acordo com o Código de Leis. Porém, Daroku tem não quer perder os dois comandantes em meio a uma guerra. Por isso, decreta que a situação seja resolvida por meio de um duelo. Onde o vencedor será o dono da verdade. Porque é assim que os demônios devem resolver seus problemas. Mais tarde, após receber os detalhes da luta. Sefir explica pro Iki que o duelo será realizado com criaturas mágicas conhecidas como Soldados Fantoches. Cada comandante será o representante do seu exército de 50 fantoches. Mas não poderá participar da luta. O comandante que derrotar todos os fantoches do inimigo vence. E o perdedor será executado. Iki questiona o motivo de algo tão complicado. Uma vez que seria mais simples um combate direto. Mas aparentemente, Daroku tem que atestar as habilidades de comando dos seus oficiais. Segundo Sefir, a Lorde demônio é um ser realmente estranho. Mas isso não é a parte mais excêntrica do duelo. Na verdade, é permitido que o comandante escolha um substituto pra duelar em seu lugar. E é por essa razão que Sefir escolhe Iki. Indignado, Iki ressalta que a vida da comandante tá em perigo. Por isso, ela mesma deveria garantir a vitória. Mas ela responde que decidiu a estratégia com maior probabilidade de vencer. Porque Iki já superou ela em força. Dito isso, ela pega na mão do subordinado e confia sua vida a ele. Agora, analisando as peças que possuirá na hora do confronto. Iki gostaria que não tivesse sido colocado nessa posição delicada. Porque o fardo é imenso. Ao seu lado, o fiel Giron pergunta se tá tudo bem. Porque o líder anda quieto demais. Iki confessa que tava refletindo sobre como a comandante do batalhão deles é tão excêntrica quanto a própria Lord Demônio. O Orc solta uma risada e concorda. Mas salienta que Iki não fica pra trás com essa mania de pedir pros subordinados não matarem sem motivo. Seja como for, o humano foi escolhido pra luta. E uma vez que os fatos já estão na mesa, resta ele pensar numa estratégia. Giron reclama da cara feia dos fantoches e adoraria saber como colocar eles pra lutar. Segundo disseram ao representante de Sefiru no combate, esses fantoches seguem os comandos à risca. Como todos têm a exata mesma força, um único teste é puramente habilidade de comando. Quanto às armas apresentadas no recinto, elas podem ser usadas à vontade. Depois disso, ele vai direto pra sua mesa de escritório pra analisar estratégias de combate. Mas até agora, nada de útil veio à sua mente. Aproveitando que Satie veio servir um chá, o comandante pergunta pra ela qual é a melhor maneira de vencer uma batalha. Obviamente, a criada não sabe o que dizer, então Ikki continua provocando uma resposta. Ele monta uma cena hipotética onde a garota precisa entrar numa briga, mas ela corta. Dizendo que prefere resolver seus problemas na base do chá do que na trocação. Ikki concorda que esse é o melhor caminho, mas ressalta que existem no mundo pessoas que vão obrigar você a lutar, queira você ou não. Levando isso em conta, ele pergunta como ela lutaria, se fosse o caso. E ela conta que usaria uma vassoura pra se defender, mas não tem certeza se seria uma boa escolha de arma. Pra sua surpresa, Ikki concorda com o ponto de vista da criada, porque uma arma que permite atacar sem se aproximar do inimigo é uma boa escolha. A espada é mais longa que a adaga, e a lança é mais longa que a espada. Por fim, o arco e flecha conferem um ataque mais longo que todos os outros juntos. O ataque à distância, sem se colocar em perigo numa luta, é sempre uma estratégia inteligente. Porém, todo oponente que se preze tem plena noção disso. Satie comenta que seu mestre em Arsenaam era apaixonado pelas bestas, e Ikki concorda que são mais fáceis de usar do que um arco. Além de penetrar armaduras com eficácia, mas também não é o bastante. Assim como todas as armas citadas, a besta é conhecida por todos, e o Ikki precisa de algo que surpreende o inimigo. Pensando nisso, ele considera construir armas de fogo, algo que Satie não sabe o que é, por isso pergunta se são armas poderosas. O comandante explica que esse é o tipo de equipamento que pode ser usado pra atingir o oponente a centenas de metros de distância sem permitir o contra-ataque. A criada fica impressionada, mas não sabe como o líder vai ter acesso a produtos tão fortes. Então ele conta que a comandante do sétimo batalhão é uma alquimista de muito talento, e com certeza vai dizer a ele que não há nada que ela não possa fazer. Ao chegar em Sefiro, ele escuta que tem coisas que ela não pode fazer. O humano reclama que sua chefe vive com essa cara de marrenta e dizendo que é capaz de mover montanhas, mas ela responde que não é nenhuma divindade. Além do mais, ela nem faz ideia do que é uma arma de fogo, sem paciência, e que explica que é um cilindro de ferro com pólvora dentro, que explode pra impulsionar um projétil. Mas como a bruxa tá sem saco pra esse papo de nerd, ela joga água na cara do subordinado e pede pra ele entrar na água com ela. Enquanto isso, Basteu também faz seus preparativos pro duelo. Nessa noite, ele acaba de ficar sabendo que Iki será enviado pra lutar no lugar da Sefiro, o que faz o mensageiro acreditar que ela tem medo do seu chefe. Entretanto, Basteu ressalta que a bruxa é comandante do sétimo batalhão. Portanto, seria inocência presumir que ela não tenha um plano em mente. Dito isso, ele elogia a espada que tá segurando, e seu subordinado explica que ela é feita de presas de um dragão negro e é capaz de cortar qualquer coisa. Por isso, vai mandar fazer o bastante pra todos os fantoches. Porém, Basteu deseja mais do que isso. Nesse instante, um arque chega após realizar uma missão e informa ao líder que a vitória é certa. Ao mesmo tempo, Iki sai do banho após refletir incansavelmente sobre a situação em que tá envolvido. Ele não quer acreditar que Sefiro mandou ele mesmo sabendo que ela corre risco de vida. De repente, no meio de suas reflexões, Dairoku tem surge e vê ele sem sua armadura de demônio. Então, o garoto se curva no desespero e se agarra na esperança dela não saber que ele é o Iki, uma vez que ela nunca viu ele sem máscara. Sem dizer mais nada, ela manda o homem desamarrar um pano que carregava coisas dentro. Ao fazer isso, ele vê diversas armas de fogo. A demônio cita o nome de Iki, perguntando se era isso que ele tava procurando. E o comandante tenta fingir que seu nome não é esse. Mas ela avisa que não é preciso mais esconder isso, porque Ronberg já tinha contado pra ela que passou todo o seu conhecimento e magia pra criança humana. Incrédulo, Iki pergunta por que não foi morto antes. Então, ela revela que por mais que seja extremamente poderosa, nenhum poder é o bastante quando não se tem os aliados certos. Dairoku tem procura pessoas que lutem por ela pra que seja possível construir o mundo que ela imagina e deseja. E acredita que Iki seja um acréscimo importante ao seu lado nas trincheiras. Observando as armas concedidas pela Lorde, Iki não ousa recusar tal pedido. Então, a líder máxima dos demônios se retira. Sem perder tempo, Iki apresenta as armas de fogo pra Sephiron e pede pra ela fazer os projetos de chumbo. Então, a bruxa conjura um que poderia ser uma bala de canhão. Iki comenta que ela deveria saber que essa coisa é grande demais pra caber em um cano desse tamanho. Mas a maga achar ruim tem que fazer um trabalho mais minucioso porque esse tipo de coisa estraga a pele dela. Por dentro, Iki reflete que essa mulher não deve ter noção de que vai morrer se ele perder a luta. Nessa hora, um buraco é aberto na parede através de uma explosão. E surge da fumaça um demônio tossindo aos montes. Era Fiorentina, uma das servas de Iki, que criou o que seu chefe pediu. Apesar de não saber exatamente o que é, ela não entende como um enxofre, ao ser misturado com carvão e salitre, causaria uma explosão. Então, Iki explica que esse é o conceito de pólvora. Em seguida, Sephiron constrói munição apropriada pra arma de fogo. Iki pede que ela reproduza 500 desses projéteis. Porém, como esse tipo de trabalho faz mal à pele, a maga pede pra Fiorentina botar a mão na massa. Iki se oferece pra ajudar com determinação, mas Iki e a serva pedem pro orc ficar de fora disso. No dia seguinte, o duelo finalmente tá prestes a começar, e a arena lota de monstros e demônios que acompanham o combate com entusiasmo e sede de sangue. Na parte mais alta da arena, Dairoku tem acompanhos preparativos do seu trono. Ao passo que Basteou ri da cara de Iki por ele ter vindo à guerra apenas com escudos, enquanto seus fantoches apresentam armaduras completas. Observando o equipamento inimigo, Iki pergunta se os fantoches do Basteou estão segurando o aço de damasco, o que é confirmado pelo inimigo. Esse é o mais forte de todos os metais, tão resistente que não pode ser penetrado por flechas ou lanças. Segundo Basteou, esse foi um presente da Lord Demônio. Ao escutar isso, o feitiçer olha pro alto pra onde Dairoku tentar, e lembra quando ela disse que ele seria importante ao lado dela nas trincheiras da guerra. Como também foi presenteado, o comandante supõe que tudo o que ela quis foi oferecer uma luta justa, e que não tem favoritos nessa disputa. Ao mesmo tempo, a Lord pode estar testando Iki ao colocar ele contra um oponente desse nível. Então, o apresentador do evento anuncia o início do duelo. Basteou ordena que seus arqueiros disparem, matando alguns fantoches que não se protegeram com escudo a tempo. Em seguida, o comandante do terceiro batalhão ordena que seus lanceiros avancem, e mais fantoches do líder humano caem no campo de batalha. Segundo anapenas escuros, os bonecos apenas se defendem dos ataques até não poderem mais, por isso são derrotados um a um sem chance de revide. Basteou solta uma risada e manda o inimigo reagir porque está sem graça da forma que as coisas estão correndo, e que não responde uma palavra sequer perante o insulto. Até que um disparo de arma de fogo pode ser escutado ao redor de toda a arena. O tiro elimina o fantoche de Basteou sem cerimônia, então o comandante percebe que agora o buraco é mais embaixo. Logo, uma linha de atiradores se forma na retaguarda e abre fogo contra os oponentes, levando Basteou à loucura por não ter ideia do que se trata esse equipamento do oponente. Sem saber como reagir, os fantoches do líder do terceiro batalhão eram mortos até não sobrar mais nenhum. Após o fim da luta, Dairoku tem a bordo o comandante derrotado e dá duas opções para ele. A primeira é tirar sua própria vida para ter uma morte honrosa, e a segunda é ser morto pela própria loja de demônio. O cavaleiro escolhe uma terceira alternativa, essa sim que é digna de um demônio. Dito isso, o arque-arqueiro, que armou Arapuca ao lado do Basteou, dispara contra a Dairoku Tem, mas ela agarra a flecha sem nenhum problema. O que ela não esperava era que a flecha tenha um explosivo preso nela, que explode todos que estavam próximos. Além disso, outros explosivos ao redor de toda a arena são acionados e arrasam a arquibancada lotada. Ao passo que o terceiro batalhão surge para uma emboscada, e Basteou anuncia que é o novo Lorde Demônio. Há muitos anos atrás, em uma caverna sombria, Holmberg eliminava uma alcateia de lobos e encontrava uma família despedaçada pelos animais. Nesse meio tempo, tinha uma pequena criança, ainda viva, protegida pelos pais que usaram seus próprios corpos como escudo para impedirem a morte do filho. Voltando ao dia atual, o terceiro batalhão obedecia as ordens de Basteou na tentativa de tomar o controle de todo o exército demoníaco. Pegando os orcs de surpresa, os esqueletos e goblins do comandante acabavam com quem encontravam pelo caminho. Enquanto Basteou se vangloriava da sua estratégia e tinha certeza que uma vez que tiver os demônios sob seu controle, o mundo inteiro será seu. Aproveitando seu momento de reviravolta, Basteou diz para Aiki que não é tarde para se juntar a ele, porque a vitória é certa. Inclusive, ele vai permitir que o mago continue controlando o sétimo batalhão. Olhando a sua volta, Aiki observa os orcs da arena sendo pegos de surpresa e mortos sem piedade pelas tropas esqueléticas. Então ele responde que é uma oferta atraente, mas que não vai discutir isso com Basteou. Enquanto seu cajado emana seu poder, o feitiço afirma que o comandante do terceiro batalhão não será o Lorde Demônio. Diante disso, Basteou solta uma gargalhada por pensar que Aiki era mais inteligente que isso. Conforme ele falava, seus soldados cercavam o mago, então Basteou anuncia que é o fim desse inimigo. Dito isso, alguns guerreiros partem para cima do Aiki, que responde com uma poderosa magia que repele os atacantes. Sem dar o braço a torcer, o comandante das tropas ordena que o ataque continue. Por isso, Aiki sobe o nível para um feitiço de força ainda mais elevada, atingindo os soldados que investiam contra ele. Um dos esqueletos usa o próprio crânio revestido de mana para explodir feito uma granada no corpo do mago. Mas nenhum dano relevante é gerado. Ainda por isso, quando ia completar sua estratégia de aproveitar a fumaça para golpear com a espada, o esqueleto é defendido por um escudo mágico e evaporado por outro feitiço. Mesmo diante da soberania indiscutível do humano na batalha, o terceiro batalhão se mantinha firme sob as ordens do seu líder, e não recuava perante o poderio do feiticeiro. Quando Aiki levanta voo, os arqueiros aproveitam para disparar. Porém, ele desvia dos projéteis e mantém sua jornada até uma altura boa o suficiente, onde ele teria uma visão privilegiada da arena. Com isso, ele conjura uma magia que penetra todos os soldados inimigos, deixando Bastil sem acreditar no que está vendo. Logo, o cavaleiro seria a próxima vítima do pupilo de Romberg, que voa na direção dele e usa uma magia que causa uma enorme explosão, conforme a fumaça ia embora e que observava toda a matança e destruição em volta. E achava que Bastil faria parte desse cenário, mas o líder do terceiro batalhão, com sua cabeça rolando no chão, dispara outra gargalhada e avisa que isso ainda não acabou. Ao dizer isso, o corpo do cavaleiro negro surge pelas costas do mago para atacar, enquanto a arquibancada ainda sofreia com diversas explosões que desmoronam a arena. Aiki escapa do ataque por pouco, ao passo que todo o ambiente em volta se transformava numa tempestade de areia. Bastil deixa claro que um ataque como esse não pode derrotar ele. Aliás, Aiki, como chefe da Brigada Imortal, deveria lembrar que o cavaleiro é um Dula Han, e que ele e seus soldados são mortos vivos. Vendo os inimigos levantarem novamente após serem mortos, Aiki percebe que não diminuiu nem a ferocidade deles, porque os guerreiros de Bastil voltam a atacar com tudo. E dessa vez, os esqueletos arremessavam uma quantidade maior de crânios explosivos na direção do mago oponente, que não consegue pensar numa reação a tempo. Somando a isso, um Goblin morto-vivo se aproxima perigosamente do Aiki, então o humano se dá conta que precisa agir rápido, por isso congela o braço do adversário e destrói ele em pedaços. Após isso, ele para o tempo e golpeia os inimigos que estavam mais próximos, porém eles não paravam de surgir. Segundo Bastil, suas tropas são infinitas, e por mais que Aiki seja um feiticeiro poderoso, toda a magia é limitada e uma hora vai acabar. Portanto, é só uma questão de tempo para a vitória do Bastil, o que é uma pena, porque o cavaleiro adoraria ter ao seu lado um aliado do nível de Aiki. Como se não bastasse, o orque arqueiro que fez o disparo contra a Dairokuten volta a agir. Com sua pontaria fora de série, ele atinge o mago com uma flecha explosiva, gerando um enorme estrondo. Por sorte o reflexo, Aiki consegue se proteger a tempo e abrir um escudo mágico, mas o susto que ele levou foi o bastante para indicar que sua vida passou por um tris. Ofegante, o feiticeiro finalmente mostra cansaço. Bastil ressalta o fato do inimigo ainda estar vivo, e reconhece que esse é o motivo pelo qual ele é o líder da Brigada Imortal. De toda forma, o cavaleiro volta a lembrar que resistir é inútil. Do outro lado, Aiki começa a acreditar que isso é verdade, por isso precisa pensar no jeito de virar esse jogo antes que a situação piore ainda mais. Analisando seu entorno, ele sabe que mortos vivos são cadáveres ambulantes, e que sua magia das trevas não funciona contra eles. Entretanto, o próprio fato deles não estarem vivos dá uma boa ideia para o humano. Nesse meio tempo, Bastil acredita que a postura passiva do inimigo é um sinal de desistência, mas ele aproveita o momento para ordenar outra investida das suas tropas, o que é prontamente atendido. Aiki responde com uma magia luminosa que evapora os atacantes, e essa luz se alastra pelo campo de batalha e causa o mesmo efeito com o restante dos inimigos. Jamais imaginando isso, Bastil fica sem reação. Seu vassalar queria disparar mais uma vez, porém seu braço é cortado para frear seu ímpeto. Era Sephiroth que terminava seu assunto contra o Orc, explodindo ele por completo. Fora isso, ela traz mais soldados para segurarem o terceiro batalhão, incluindo as demônios sobre seu comando que demonstraram uma habilidade acima da média, massacrando os oponentes e dominando o campo de batalha com autoridade. Da mesma forma, Jirão liderava os goblins do batalhão, enquanto Lilith usava suas técnicas peculiares para subjugar os adversários. Ao derrotar os monstros com sua volúpia, ela afirma que agora vai diretamente até Iiki. Enquanto isso, Sephiroth chega antes no mag e avisa que o conflito está controlado. Praticamente derrotado, Bastio amaldiçou o nome de Sephiroth, mas Daryokuten, que estava observando tudo logo atrás dele, lembra que o oponente do Cavaleiro Negro é o Iiki. Logo ao se aproximar do comandante do terceiro batalhão, a Lord Demônio dá mais uma chance para o subordinado ao oferecer uma luta direta contra Iiki. Caso vença, Bastio terá sua vida poupada. Agarrando essa oportunidade, o Cavaleiro garante que vai despedaçar aquele mago. Sem cerimônia, os dois partem para dentro um do outro, e o impacto da colisão entre eles gera uma onda de poeira em volta. Bastio atacava com sua espada repetidas vezes, ao passo que Iiki mantinha sua integridade com seu escudo mágico. No entanto, parte da barreira é quebrada diante da força do guerreiro, que agora ataca com ainda mais vontade e afirma que o destino de Iiki é morrer ali mesmo. Por isso, ele deveria odiar a Lord Demônio, que diante da vitória de Iiki na guerra, entregou para ele a morte como recompensa. Para decretar o fim da luta, Bastio lança uma magia das trevas contra Iiki, que responde mais uma vez com um feitiço luminoso que dizimou as tropas de mortos vivos. Dessa vez, a luz consumiu o feixe de energia sombria que saia do braço do guerreiro inimigo, até levar junto dela a mão do demônio. Observando a luta atentamente, Sefirio fica de boca aberta, porque não faz ideia de quando o Iiki aprendeu a usar magia branca. Estranhamente, a feiticeira observa que a Lord Demônio não está nem um pouco surpresa com isso. Logo, Bastio exala sua arrogância ao investir mais uma vez contra o rival, que agora mantinha sob seu controle uma magia branca que era o tronfo para a vitória. Quando era um moleque, certo dia Iiki observava fixamente uma flor morta com tristeza no olhar. Seu mestre Romberg, então, convida o garoto para os estudos mágicos do dia, demonstrando o talento desde novo, Iiki era aplicado nas lições que faziam parte da rotina diária dele, ao lado do Guardião do Inferno. Mais tarde, naquele dia, o garoto pergunta se existe um feitiço que pode trazer uma flor murcha de volta à vida, e o experiente professor explica que a magia branca é a responsável por isso. Sem hesitar, Iiki pede para aprender esse ramo de feitiçaria. Porém, Romberg ressalta que o garoto agora é um demônio, por isso deve estudar maldições e não magia branca. Isso porque é suspeito demais Iiki usar esse tipo de habilidade, já que a magia branca extrai seu poder através da compaixão, de um coração puro que se importa com os outros. Obviamente, isso é algo que não deixaria os demônios contentes ao verem se manifestar em Iiki. Contudo, caso o humano insiste em aprender, levando em conta que deve esconder isso a todo custo, Romberg conta que a magia branca é mais aterrorizante do que qualquer lâmina para aqueles que possuem poder demoníaco. Diante disso, Iiki não desiste da ideia. Agora, já um mago feito, Iiki ironiza Basteu ao dizer que se tornar um Lorde Demônio é ambição demais para alguém como ele. Afinal, Basteu não se importou em sacrificar seus soldados, ainda que fossem mortos vivos, além de se mostrar disposta a se voltar contra os camaradas e sua senhora por conta da própria ambição. Iiki admite que é assim que um demônio deve ser, mas é exatamente por esse motivo que o mesmo não vai perdoar o inimigo por seus crimes, porque um governante não pode oprimir seu povo. Basteu fica possesso com esse discurso, como se precisasse ser perdoado por aquele ser que na sua cabeça é insignificante. Tomado pelo ódio, ele volta a atacar, então Iiki pede perdão para o seu avô por ter que usar a magia branca. Com sua garra esquerda iluminada, o jovem humano atravessa o torso do demônio, fazendo a luz se alastrar e consumir o corpo de Basteu até ele desaparecer. Assim que a luta acaba, Sefiro pergunta se Iiki aprendeu a fazer isso com Romberg ou que ele confirma. Sem paciência, o humano afirma que a mulher sabia de tudo, e mesmo assim deixou ele para assumir a linha de frente. Rindo timidamente, Sefiro afirma que ainda assim, o garoto saiu ganhando. No entanto, Dairo Kuten agora tem um problema, porque não tem ninguém para liderar o terceiro batalhão, por isso joga esse regimento na mão do Iiki. Ao informar sua decisão, a loja de demônio vai embora. Lilith e Jiron chegam para celebrar a vitória e sobrevivência do líder, apesar da demônio morrer de ciúmes do abraço do orc no garoto. Mais tarde, Sefiro vai cobrar a satisfação da líder máxima por ter tirado o vice dela do seu comando. Como comandante de Iiki, ela imaginava que seria a única capaz de ditar o rumo do subordinado. Dairo Kuten fica surpresa com a reação negativa da feiticeira, porque imaginava que ela concordaria com essa decisão. De toda forma, seguindo a mesma lógica de Sefiro, Dairo Kuten é a superiora de ambos, portanto, é a última palavra em qualquer decisão. Seja como for, a Lorde convoca Iiki para falar por si e fazer a própria escolha. Após a reunião com Dairo Kuten, Sefiro dá um esporro no mago por ele ter deixado a Lorde saber que ele é humano, mas fica ainda mais irritado ao ver que um homem nem ao menos demonstra ansiedade por causa disso. Poucos minutos antes, Iiki afirmava para a Lorde que as pessoas estão começando a se acostumar com a Nova Ivalias. No começo, os demônios não sabiam como conviver com humanos, mas isso vem mudando aos poucos, ao ponto de todas as raças conviverem em harmonia e trabalharem juntos pelo bem comum e desenvolvimento da região, o que antes era impensável em qualquer circunstância. Inclusive, até os habitantes mais jovens de Ivalias já perderam o medo dos seres que antes eram chamados de monstros. E essa união que foi criada é, sem dúvidas, algo de especial que surgiu nessa cidade. Quando começou a servir Sefiro, Iiki deixou bem claro para a Comodante que seu maior objetivo de vida é ajudar a produzir um mundo onde humanos e demônios podem coexistir pacificamente. Dito isso, Iiki tira sua máscara e pede perdão pelo que decidiu, mas declara que ainda tem muito a aprender com Sefiro. Em troca, ele promete fazer de Ivalias a primeira cidade onde as duas raças poderão conviver em paz. Após a partida de Iiki e Sefiro, Dairo Kuten reflete em sua janela sobre o significado de tudo que acabou de ouvir. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!